Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil, hoje eu vou fazer um teste de jogos, aqui dessa vez vai ser com Modern Combat 5. Não tem nenhum jogo em aberto, então vamos lá. Eu não vou acelerar o vídeo, vou deixar o tempo normal de carregamento do jogo aqui para vocês verem se ele demora ou não e também vou jogar normalmente. Talvez eu não jogue tão bem porque eu tenho que prestar atenção no vídeo e no aparelho aqui ao mais de tempo. Então, vamos lá. 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 Stay back! Come here! Let's go! So, who are you? How do you know Rue? I'm in that seat. Who is it under the frame? Yes, sir. Come on, Nick. This way. Oi! You got it! Come on! Come on! Come on! O que é que está acontecendo? Então, como vocês puderam perceber, eu não jogo muito bem Modern Combat, eu tentei várias vezes e não passei daquela fase, mesmo sendo a segunda fase do jogo. Eu não sou muito bom para jogo de tiro, mas o Opera ele joga bem, roda bem o jogo, ele dá alguns lags, poucos lags, não atrapalha a jogatina, e esse jogo é um jogo bem pesado e ele rodou muito bem. Se você tem mais alguma dica de jogo, deixa aí nos comentários, dá um joinha no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri